Diego Costa, pra mim, é o melhor atacante que eu já vi jogar. Queêêêêêê, que isso, gente? Peraí, que isso? Calma aí, gente. Deixa eu querer, deixa eu querer. Calma, calma, calma. Eu me empolguei, eu me empolguei. Calma, calma, calma. Foi uma das maiores bobagens já ditas nesse programa. E olha que a concorrência é fortíssima, cara. Deixa eu consertar, deixa eu consertar. Camisa 9, tipo camisa 9, pivô. Melhor camisa 9 que eu vi jogar. Não é Ronaldo que jogava camisa 9. Não é esses... Camisa 9, 9. Ué, Rafa. Ele é excelente, mas assim, o melhor ainda. Não, tô falando sério, é. O melhor que você viu. Ele é melhor que o Harry Kane também. Ele tava distraído. Não, porque eu vi jogar perto, velho. Ah, não, porque quantos... Olha aí o nosso produtor falando que é flamenguista, hein. Não, deixa claro que você viu de perto. Adriano Imperador, jogava o Badminton. Se não vai entrar muito camisa 9 aí, tá a Haaland, né? Exatamente. É que eu vi jogar perto, então, melhor. Deixa eu voltar atrás mais uma vez. O Rafa falou no intervalo aqui que a raposa aqui que você lançou, foi o melhor mascote que ele já viu. De todos os tempos. De todos os tempos. Vai levantar de novo. Aqui, só pra... Rapaz, eu tô pensando até agora que eu falei, eu tô nem sabendo de raposa. Só pra... Eu vou te... Você quer... Eu tô pensando aqui. Me dá... Vou te dar três minutinhos. Não, três não. Preciso de dez segundos só. Dez segundos. De mim? Agora preste atenção. Calma, olha. Dez segundos para o Rafael. Foca aqui. Você vai piorar. Você vai piorar. Eu me potei aqui, eu ia falar mais bobagem. Aí eu não... Deixa ele falar. Eu desencontrei. Diego Costa. Excelente camisa nobre. Olha aí. Um dos melhores que eu já vi. Tá melhor. E por que eu falei isso? Porque acho que ele tirou espaço do Hulk, porque ele toma conta, mesmo a sensação que dava, que ele não queria tanto, não tava tão... Cuidado. ...focado no galo, mas acho que ele tirou espaço do Hulk. Por isso que veio essa conversa, que o momento, pra mim, pior do Hulk no galo foi quando tava com o atacante 1-9 de origem. Tchau, tchau.